HG, você não vai acreditar quem voltou para o nosso chat do YouTube. Quem? Ele, Allan Kardec no Galo. O Thomas Meinberg está querendo saber, tem chance de Allan Kardec no Galo? A informação é com o Tiago Fernandes, o ótimo Tiago Fernandes. Dá-lhe, Tiago. O Galo já procurou Allan Kardec, já mostrou esse interesse pelo jogador, formalizou a ideia de contratá-lo até o fim de 2023 e agora estão aguardando. Allan Kardec depende mais de Allan Kardec que do Galo agora. Até o fim de 2023? Isto. Caraca, temporada e meia ainda para poder ficar no Galo. É ótimo. É o ideal. É o mínimo que o jogador aceita nesse momento. Teve muita gente aqui criticando o Pedrinho, na verdade. Você tem alguma informação aí, Tiago? Como é que foi o desempenho do Pedrinho nos últimos anos? Tem gente falando que ele é perninha, que não joga. Ah, não é perninha não. Vou pegar aqui os números dele nesse ano. O Pedrinho joga como um aberto pela direita, joga por dentro, é habilidoso. Surgiu muito bem no Corinthians, mas não conseguiu ainda uma grande sequência na Europa. Começou até bem no Benfica com o Jorge Jesus, mas depois foi para o banco. E no Shakhtar, quando estava crescendo, veio a questão da guerra e aí não virou de fato. É importante a gente destacar isso. Ele estava no Benfica, em um grande da Europa, ele estava no Shakhtar, é um grande da Europa, é um time respeitado, que está passando por essa situação de guerra. Então, assim, é um jogador que não estava em qualquer time. Então, se ele bater aqui no Atlético, é uma grande contratação. Ele fez 19 jogos nessa temporada pelo Shakhtar Donetsk, 4 gols marcados, 2 assistências. Esses 19 jogos, 16 como titular. Então, assim, cara, os números são um pouco tímidos, mas é um jogador em fase de adaptação na Europa. É, é pesado. Então, assim, eu acho que é uma aposta muito válida, assim. Quando ele acordar, vira. É um jogador. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Eu não estaria voltando para o Brasil se não fosse a situação de agora. Eu não estaria voltando para o Brasil se não fosse a guerra, né?